É muito grande a cidade de Mauá receber o Geraldo Alpe, nosso presidente em exercício, e trazer notícias boas para a cidade de Mauá, uma delas aqui do Polo. Nós tivemos reunião com a Frente Parlamentar, tanto aqui do Estado, como também Federal, para discutir o PIS e o CONFIS, e trazer essa notícia foi fundamental para nós. Também dizer, dessa alegria de poder destravar o PAC em Costa, são 16 milhões que chegaram aqui na cidade de Mauá, para que a gente possa realizar mais uma via paralela ali, Antônio Rosa Fioravante, vai liberar e vai melhorar muito a questão da mobilidade urbana. Destravamos também o PAC Chafique, que são 79 milhões de investimento de urbanização e regularização da área do Zaira. Os mais médicos chegaram aqui na cidade de Mauá, 16 médicos, são 26, ainda faltam 11 para poder chegar aqui na cidade de Mauá, entre outras ações que nós estamos trabalhando. E o fórum, dar início ao fórum, 2023-33, com a presença do governo federal, para nós é fundamental pensar a cidade nessa década da transformação. São 10 anos que com certeza Mauá hoje está um canteiro de obras, mas nós precisamos avançar também na questão da geração de emprego, renda, trabalho social e sustentabilidade.